Mais um dia nessa casa. Olá, nem sei como tá minha cara e meu cabelo nada, eu só liguei a câmera pra falar que estou trabalhando em algo. Deus me ajude. Hoje é o vigésimo sétimo dia, que o vídeo ele não passou. Nós temos fé que essa semana ele vem. Então, vou começar a passar esse aqui pro computador, tudo que eu escrevi. E aqui, tenho que esperar carregar. São vídeos que eu tô editando de algo que eu vou começar, que eu inventei na minha cabeça. Aí eu não sei se Deus me acha louca ou se tudo bem. Mas, inventei aqui uma coisa. Vou editar um e ver como fica e ver se eu realmente quero seguir com isso. Então, aqui eu tô editando vídeos e aqui eu vou passar pra cá. Errei. Hello! O que eu tenho pra contar pra vocês? O que eu tenho pra contar pra vocês é que são 4 horas da tarde. Eu não almocei ainda. 4 e 14. E o que eu estou fazendo? Eu tô editando vídeo atrás de vídeo da minha ideia que eu criei na minha cabeça. Gente, I'm crazy. I'm so crazy. E aí, agora eu vou... Vou fazer minha comida, vou almoçar. Que eu não sei ainda, porque eu fiquei só editando vídeo. Eu acho que é uma ideia legal, eu acho que vai dar certo. Então, eu tô aproveitando que eu tenho tempo de fazer essa ideia acontecer. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, tá bom? Vou fazer meu poio. Fazer meu poio. E eu tô sentindo o meu pescoço, não sei se é pasta, alguma coisa, que eu comi muito. Gente, é isso. Não tenho muito conteúdo, não. Eu tô trabalhando, assim, em coisas, em projetos, em criatividade, em coisas que eu queria fazer antes. E não tinha tempo, e não tinha como, e nada. E agora eu tô fazendo. I'm so happy that I'm doing, ok? E nada divide-lhe, tá? Nada divide-lhe. Hoje é o dia 27 e esse cara não passou. Ai, vou te falar, viu? Mas ele vai passar. Ele vai passar. Psicológico ajuda. Se quiser, amanhã a gente vai. Ai, eu toco. Só tenho que ver se não vai chover. Vou ver como é que tá a temperatura. Porque daí quando a gente tem alguém... Mais um dia. E o vídeo ali não passa. Mais um dia nessa casa. Depois eu falo. Ai, ai. Olá. Fiz meu cafezinho. São 3h34 da tarde. Não tô com maquiagem. Não colocarei maquiagem. Porque minha mãe vai ficar triste. Não tô nem com brinco. Não tô me arrumando. Porque assim também, gente. Minha pele aqui tá dando um tilt. Eu sei lá o que tá acontecendo com a minha pele aqui. Tá realmente muito maltratada. Mas ela não está maltratada. Ela tá com algum problema que eu não tô entendendo. Mas hoje não vamos falar de skincare. Não é esse o tópico. Toma meu cafezinho aqui. Peraí. O café é muito bom aqui. O café é muito bom. Então, resolvi sentar aqui e conversar um pouco com vocês como tá sendo essa experiência pra mim. Como eu já falei em outros vlogs, eu tenho que ficar em casa esperando o vídeo passar, né? Das 9 da manhã às 6. E hoje já é o 28º dia. Tem dias que, assim, eu realmente não me importo porque eu tenho escrito bastante. Eu tenho feito, criado conteúdo. Eu tenho tido meu tempo que eu acho que eu não tava tendo em Nova York. Então, até agora foi tudo bem. Mas vai fazer um mês, né? Isso tudo. Então, na verdade, hoje... Gente, hoje... Dia 8 hoje, né? Hoje faz um mês que eu pisei na Itália. Exatamente hoje. Então, gente, foi um mês que eu fiz muita coisa mesmo estando em casa. Porém, agora tá chegando uma fase que eu já tô mais querendo ir viver. Querendo fazer outras coisas fora. Agora, eu acho que eu consegui colocar todas as palavras que eu queria nesse livro que eu escrevi. E estou querendo viver coisas novas para escrever mais coisas. Mesmo assim, no caderno novo que eu comprei, eu já estou escrevendo novas páginas. E hoje eu escrevi sobre um assunto que... Não sei o motivo, mas senti de trazer aqui, né? Eu, Flávia, tenho uma coisa de que eu amo criar. Eu amo fazer. Eu amo escrever. Escrevi um livro. Criei vídeos. Eu faço e crio coisas muito facilmente. A minha dificuldade é colocar a mão na massa e consistência. E continuar aquilo de uma forma que eu não pare no meio do caminho. E não porque eu não acho interessante. Não porque nada disso ou perco o entusiasmo. Mas principalmente porque eu não consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, quando eu parei um pouco de fazer os vlogs todos os dias, foi porque... Eu não estava dando conta de tudo que eu estava fazendo e mais fazendo os vlogs. Depois, eu comecei aqui, quando eu comecei a escrever esse livro, eu só queria fazer isso. E aí, agora que ele está pronto, a minha vontade é pegar ele e entregar para alguém que saiba monetizar essa criação. Entendeu? Então, eu escrevi um texto que o meu sonho era que eu tivesse alguém que fizesse isso para mim, né? Eu vou ler. Porque eu acredito que é isso que vai fazer vocês entenderem. Porque eu sou muito melhor escrevendo do que explicando, falando. Às vezes eu vou subir 15 vezes no mesmo assunto. Mas, peraí. Penso tanto sobre esse sentimento de falta de ar que me dá, antes de qualquer novo projeto. E talvez a falta de ar seja por pensar demais. Meu desejo seria criar, fazer, escrever e entregar na mão de alguém. Que faça parte de colocar no mundo. Eu tenho medo, insegurança, vontade de parar e não fazer mais nada. Hoje eu penso que temos que usar o dinheiro. Precisamos pagar para viver. Pois se não fosse isso, eu desistiria facilmente. Mas aí me lembro que essa não deve ser a minha motivação. Aí quando olho para Deus e lembro que não é sobre mim, e sim sobre vidas, pessoas, aí eu tiro o medo do peito e prossigo. Mesmo com medo. Mesmo insegura. Eu prossigo. Ainda não tenho um agente. Alguém que pega as minhas ideias e materializa sem eu precisar participar desse processo. Esse seria o meu sonho. Não ver o resultado. Meu sonho seria entregar para o mundo e não ver o resultado. Esse é o meu sentimento. Eu tenho vontade... Eu não sei por que isso acontece, mas... Eu queria entregar as ideias. Alguém me pagar por isso, porque eu preciso viver. E a pessoa faz o que ela quer com aquilo. E eu não quero ver o resultado, eu não quero saber quanto foi, quanto vendeu, quanto qualquer coisa. Eu só queria que a pessoa pagasse pela minha ideia e ela usasse. Isso é para tudo. Eu não gosto de lançamento. Eu não gosto de... Sessão terapia, né? Eu não gosto de ver o resultado. Eu só sei que eu tenho a certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho a certeza do que eu estou entregando. Eu amo o que eu fiz. Então eu quero que isso seja e vá. E toque quantas vidas Deus quiser tocar. Mas eu não gosto de saber quantos. Eu não gosto de saber quem viu, quem comentou, quem leu, quem... Eu não gosto porque eu não sei se isso tem a ver com alguma coisa, com a minha insegurança. De tipo assim, eu amei. Então eu espero que as pessoas amem. Mas se não amarem também não tem problema nenhum. Mas se eu ficar sabendo que não vendeu tanto quanto eu achei que ia vender. Ou que eu fiz um projeto que falhou, eu prefiro não saber. E se ele vencer e for incrível, eu também prefiro não saber. Vocês entendem isso? Alguém de vocês que me assistem, vocês têm isso? Eu tenho. E eu não falo nem só a questão desse livro, assim. Mas eu criei um projeto agora que eu quero colocar em prática no Instagram. Estou escrevendo ele. Eu comecei a editar os dois primeiros. E eu já entrei em uma crise aqui minha. E fiquei pensando. Ai, será? Será que isso está bom? Será que está idiota? Por que eu estou fazendo isso? E aí eu sinto. Prossiga. Prossiga. São vidas, pessoas. E a sua história toca a vida das pessoas. Então, prossiga. E aí eu já fico. Ai, não. Não, porque... Por que eu vou fazer isso? E aí eu entro num lugar que eu me dissaboto, talvez. Ou... Não sei. Mas se eu tivesse alguém que fizesse essa parte, eu não ia estar me importando, eu acho, que com nada. Eu ia estar assim, ó. Tá pronto. Isso aqui eu amei. Pode postar. A pessoa vai lá, posta lá e inveja. Eu acho que o meu sonho de vida é ter alguém que cuide da minha conta no Instagram. Das minhas contas públicas. Que eu não precise estar nelas. E se eu entrego pra alguém e essa pessoa faz as publicações e responde e controla lá, entendeu? Eu... Eu, o meu sonho é não fazer parte disso. É fazer parte só da minha criação, da minha vontade de tudo que sai de mim. E o resto eu deixaria com uma equipe de marketing. Esse é meu sonho. Se você quiser fazer parte disso... Fica aqui o meu apelo. Enfim, eu só queria compartilhar com vocês o que eu estou passando nesse momento, como tem sido essa minha vida aqui, essa minha fase. Eu sei que eu falei pra vocês mandarem perguntas, né, pra eu responder sobre a Itália. Mas eu senti de falar sobre isso, porque é o que eu tô vivendo essa semana. Estou na espera do vídeo. Vou ter que ir no mercado hoje, só que só depois das seis. Eu não tô conseguindo ir na aula, porque a aula começa às seis e o vídeo, ele passa até às seis. Em muitos casos, ele passou até um pouco depois. Então, nessas últimas semanas, eu... Né? E normalmente ele passa... Normalmente ele passa... Fim do dia. Então, assim, é... Não, normalmente ele passa... Dia 30... Foi o que aconteceu aqui, né, em volta. Então, dia 35, dia 28, que seria hoje. Então, essa semana e semana que vem, eu não quero arriscar de ir em lugar nenhum que ele possa chegar. É... Que eu tô confiando que vai dar certo. Então, é isso que eu tô passando, é isso que tem sido, que tem acontecido. Eu posso responder aqui umas duas perguntinhas rapidamente. Tem várias. Eu gostei bastante das perguntas, mas... Do que mais sente saudade? Pessoas. O que eu mais sinto saudade são as pessoas, não importa onde elas estão. Essa é a minha saudade. A minha saudade é essa. E... Por isso que também eu tenho tanto... Eu acredito que... Tão forte é o meu relacionamento com Deus, porque a minha companhia é essa. Né? É a melhor de todas. Mas eu sinto falta de pessoas. Meus amigos, minha família. Poder estar junto, sabe? Compartilhando momentos. É isso. O que mais te surpreendeu na experiência na Itália até agora? O sabor da comida. Gente, o sabor da comida. O tomate, a pasta, qualquer coisa que... O sabor é outro. O sabor é outro chocolate. É uma coisa surreal de delicioso. E assim, eu só tô comprando coisas no mercado que eu compro em casa, que eu faço em casa, né? Então, pra mim, a comida foi o que mais me surpreendeu. Eu não imaginava que poderia existir um tomate tão gostoso. Eu não imaginava que a pasta é uma pasta que ela não te deixa mal, não te deixa pesada. Parece que todas as pastas que você compra no mercado mesmo, você comprou ali na nona, fazendo na esquina. E o sabor é surreal. Eu não tinha essa... Eu já estive na Itália muitos anos atrás, muito, muito, muito. Mas eu não lembrava. Eu lembrava da pizza que eu comi em Nápoles. Mas eu não lembrava que a comida era tão, tão saborosa. É uma das melhores do mundo, com certeza. Se não for a melhor, gente. Porque é muito gostoso. Foi o que eu mais me senti surpresa. Mas tem uma outra coisa também que eu me senti surpresa. Falando assim do meu coração. Eu me sinto em casa. E isso é uma coisa que eu não me senti nos Estados Unidos de jeito nenhum. E aqui eu tenho uma sensação de que eu tô em casa, eu tô bem. E olha que eu tô numa cidadezinha, né? Que eu nem... Enfim. Nem o lugar que eu vou morar mesmo. Eu ainda nem sei, gente. Eu não sei onde eu vou morar. Vocês acreditam? Eu não sei onde eu vou morar. Mas Deus vai falar comigo. Porque esse é o próximo capítulo da minha história. Que vem aí. Mas é isso. Eu... Eu caminho aqui nas ruas. Eu me sinto feliz. Eu me sinto leve. Quando eu posso caminhar? Mas mesmo assim, sabe? Olha a circunstância que eu tô. Que é... Ter que ficar em casa e... Mas eu me sinto em casa. E é isso que tá me fazendo também perceber quantas coisas que fazem sentido e me fazem bem. Que no caso, essa tranquilidade, esse silêncio... Essa... O estilo de vida daqui... Tudo isso é o que me faz sentir em casa. E o que me faz me sentir bem em paz. E poder também ser criativa da forma que eu amo ser. E não com tanta interferência, entendeu? Eu hoje olho pra trás, eu vejo o quanto eu sofri em Nova York. Porque a minha essência tava sofrendo. A minha alma tava sofrendo. Não era só... Meu corpo. A gente tava ali completamente deslocado. Aquele caos e aquela loucura toda. E aquela barulheira toda. Não faz parte. Não é o que a minha essência gosta. Não é o que faz parte aqui de mim, sabe? E aqui eu tô enxergando isso. E tô tendo esse discernimento de casa. E eu não sei se tem a ver também com meus antepassados. Eu não sei... Né? Se tá no sangue de você se sentir em casa. Mas eu me sinto. Como nunca me senti. Como nunca. Como nunca. Porque nem no Brasil eu me senti assim. No Brasil eu tava sempre com uma vontade de ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso ser daqui. Eu preciso ser daqui. E aqui eu tô me sentindo. Eu quero ver como eu me sinto em outros lugares, né? Da Europa. Eu quero ir pra Paris. Eu quero ver como eu me sinto em Paris. Eu quero ver como eu me sinto em Milão. Eu quero ver como eu me sinto em Firenze. Eu quero ir em alguns lugares, né? Pra eu identificar o que que é isso, assim. Mas aqui... Eu me sinto em casa. E eu me sinto... Parece que... Não tem problema. Tá longe das pessoas. Não tem problema essa saudade toda que eu sinto. Porque parece que eu tô no meu lugar e que tá tudo bem. Então eu não sei se é uma fase também. Porque eu acredito muito nisso. Existem fases, né? Foi a minha fase de passar em Nova York. Existem fases. A gente morar em lugares diferentes. Mas nesse momento e nessa fase que eu tô querendo essa tranquilidade, que eu tô querendo poder escrever meus livros e colocar toda essa minha essência artística pra fora... Eu tô me sentindo em casa. E eu acredito que a calmaria faça parte da minha criatividade. E da minha essência. Que quando você conhece a sua essência, você sabe o que que é inegociável pra você. E eu entendi isso pra mim. Então é isso. Eu não sei. Eu não sei, gente. Aonde eu vou morar. Eu não sei quais são os próximos capítulos da minha vida. Eu tenho realmente destinos, né? Até o fim do ano. E no fim do ano. Mas quando eu realmente voltar pra cá pra pegar o passaporte, que vai ser no ano que vem. Eu não sei. Mas eu conversei com Deus. E eu falei pra Ele que a gente vai decidir. Porque agora eu sou uma pessoa que eu decido e eu entendi. Deus já me contou que a gente tem que decidir as coisas nessa vida. Tá? Que Ele vai com a gente. Não é que Ele fica decidindo. E eu coloquei até no meu fundo de tela do meu celular. Pai, coloca a sua vontade no meu coração. Pra que eu faça a decisão correta. E até o fim do ano eu vou decidir onde eu vou morar. Não sei aonde, hein? E é isso, gente. Esse é o vlog de hoje. Eu queria muito falar com vocês. E contar um pouco como que tá sendo e como estou me sentindo. Ok? Ah! E eu tô trabalhando na questão dos membros aqui no YouTube. Porque eu sinto que esse tipo de conversa a gente pode ter mais intimamente. E no lugar de membros. O que vocês acham? Hum? Bora? Tô trabalhando nisso. Eu espero que até semana que vem eu já comece. Tá bom? E aí eu quero que seja esse espaço, assim. Essas conversas íntimas. Esse lugar do meu coração. Passar ensinamento pra vocês. E poder ter uma troca mais íntima mesmo. Tomando um cafezinho. Ok? É isso. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.